Eu não sei o que dizer, eu nem vou falar nada, o cara é um fenômeno, conheci ontem e a gente fez questão de trazer pra conversar com vocês, o Giovanni vai passar um pouco da experiência dele, ele vai ganhar o Kikito hoje. Ô meu Deus, não fale isso. Já pensou se ele ganha, gente? Já pensou. Não, o filme tá super bem falado aqui no festival, foi o que a gente ouviu aqui o pessoal falando, se eu ganhar eu vou ficar muito mais feliz ainda de ter vindo pro Festival de Cinema de Gramado, mas o que a gente tava conversando, eu queria compartilhar um pouco da tua história de ator, com o pessoal que tá assistindo, que tem essa vontade de trabalhar com a arte cênica e, enfim, compartilhar um pouco de dicas, de caminhos, que tu pode passar pra galera pra fazer a ideia do nosso blog. Bom, foi no curta de faculdade que eu acabei tendo um teste pro meu primeiro filme, que era um telefilme da TV Cultura, e a que fazia minha mãe no curta de faculdade, ela me indicou pra esse teste, eu só fazia curta de faculdade, fiz uma publicidade, aí foi onde um trabalho levou outro, depois o filme fiz a série, depois fiz esse filme que tá aqui e a novela, então foi fazendo, sempre trabalhando, sempre experimentando. O que eu acho muito importante pra quem tá conversando e pra quem quer seguir esse caminho, é claro que o clichê máximo é estude, 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 nunca para de estudar, mas acho que uma manutenção que poderia ser feita nessa frase é estude coisas diferentes, sempre. Nunca entre em uma escola de teatro e siga o caminho dela até o final e tenha isso como uma religião, isso eu acho um erro muito grande, porque você pode beber de outros lugares, de outras linguagens pra adicionar a tudo aquilo e construir o seu modo de fazer. Eu acho que a arte não se ensina 100%, o arco não se ensina, então é ali que você colhe de cada lugar e vai aprendendo a fazer o filme. E aí E aí E aí E aí